Esse vídeo é urgente, aconteceram algumas coisas que a gente precisa conversar muito rápido, de um assunto de extrema importância e relevância pro Siege, as skins. Falando sério, na semana passada a gente postou um resumão do evento sazonal da Operação New Blood, desde mecânicas, polêmicas e tudo mais. Porém, teve uma coisa que ficou faltando porque a Ubisoft não revelou nada a respeito de skins exclusivas pra quatro operadores que estão chegando pra esse evento. Perdão pelo clickbait, mas vai fazer sentido. Pra quem perdeu e não viu, até o dia 31 de julho tá rolando o Multi Protocol 3, que é aquele evento futurista temático do Multi na torre. E pra esse ano, a Ubisoft reutilizou mais uma vez o mesmo evento de 2022, porém eles fizeram algumas mudanças. Como as Recolors, que é uma prática de pegar a mesma skin, colocar uma cor diferente e vender por um preço cheio de skin nova. Fizeram um sistema de item especial na coleção, que você ganha desbloqueando todos os itens e tudo mais. Porém, eles também criaram um sistema de drops exclusivos pra streamers. Além daqueles 33 itens disponíveis em jogo, até o dia 31 você consegue desbloquear um conjunto completo pro Capcom através da Twitch. No caso, o pacote também é uma Recolor, eles só mudaram os tons do uniforme pra uma parada mais voltada pro roxo. E pra cada item você vai ter um requisito diferente. No caso da skin de arma, ela fica disponível pra ser farmada até essa quarta-feira de manhã, assistindo a duas horas de transmissão de streamers selecionados. Eu não sei se esse vídeo vai sair na segunda-feira ou na terça-feira, mas corre que não dá tempo se você quiser essa skin de arma. Na segunda semana, do dia 17 até 24, você consegue a Red Gear assistindo a duas horas de live também. E de 24 a 31 de julho, na semana final de evento, você recebe o uniforme com duas horas assistidas e o card de operador com três horas assistidas. Então só lembrar que nessa semana tem a skin de arma, na semana que vem tem o Red Gear, e na semana final de evento tem o uniforme e card de operador pra você desbloquear. Por enquanto o canal de C-Gamer não tá com os drops habilitados, eu não sei porquê, mas enquanto a gente tá resolvendo isso com a Ubisoft Brasil, os canais brasileiros que estão dropando já são o canal do Hit e também o do Haas, é claro. Porém, se a gente conseguir ativar de alguma forma, eu faço um comentário e deixo fixado aqui no campo dos comentários desse vídeo. E lembrando que você precisa assistir as lives pela Twitch e ter a sua conta Ubisoft logada com a Twitch Drops, senão não adianta, beleza? E pra esse pacote do Capcom você consegue ele somente através dos drops, porém, existem outros três pacotes que vão ser disponibilizados por métodos dentro do jogo. Pra começar, o primeiro conjunto é do protagonista do evento, o Muti também recebeu uma recolor com tons prateados no traje dele. E como que isso daqui vai funcionar? Vocês devem ter reparado que pra essa semana tem dois desafios do evento no passe de batalha. O segundo ele te concede um pacotinho gratuito, porém o primeiro ele te dá pontos pra opar o passe e uma skin exclusiva pra M590A1, que também é uma recolor da primeira versão, agora ficando nesse tom com detalhes amarelos. Pelo que tudo indica, durante as duas próximas semanas de evento vão ter desafios pra conseguir o headgear, o uniforme e a pose de operador pro Muti. Provavelmente com aqueles desafios de vença duas ou cinco partidas do evento, coisas desse tipo, tá ligado? Só ficar de olho nos desafios do seu passe de batalha na quarta-feira e verificar o que precisa ser feito. E além desses dois conjuntos, tem mais duas recolors que são esperadas pra chegarem também. A primeira com a mira saindo do traje prateado e recebendo com esse verde marrom, e o jacal que ao invés de prata tá todo McDonald'sado com tons laranjas aplicados. Pra esses dois conjuntos a gente não sabe como que a Ubisoft vai disponibilizar eles, se vai ser através de drops, conjunto novo pra comprar dentro do jogo, se vai ser através de desafios, ou sequer se eles vão ser lançados também, tem essa. Porém, ambos os operadores estão com trajes e skins de armas e cards novas também, que precisam ser lançadas até dia 31 se elas realmente forem chegar. Caso contrário, a Ubisoft só desistiu dessas skins mesmo e vai reutilizar numa próxima oportunidade, quem sabe. E bem que eles poderiam reutilizar eventos e criar skins mais trabalhadas, né? A Ubisoft reutilizou o Containment e não criou nada impactante. Enquanto isso, olha a coleção temática do Extraction no X Defiant. Tá maluco, isso daqui é uma obra de arte, tanto uniforme quanto a skin de armas tem animação e isso daqui é maravilhoso. Inclusive, naquele primeiro vídeo na semana passada do Mild Protocol, vocês lembraram de uma informação muito importante. No painel de revelação da Operação Shifting Tides em 2019, a Ubisoft errou algumas coisinhas na hora de apresentar o kit do Amai, como por exemplo, chamando a Keratus de Reno D40, e repara só que na imagem ela teria uma mira acoplada na versão final dela. O que justifica o português daquela Keratus com mira na arte do evento, né? Talvez eles tenham utilizado o ponto PNG errado. E é bizarro pensar que se em algum momento a Keratus, ela teve uma mira acoplada durante a concepção dela, por que a Ubisoft decidiu remover? Na verdade, a pergunta correta é por que nenhuma das armas secundárias e pistolas desse jogo tem a opção de mira na customização. Eu arrisco dizer que o CIG é o único dos FPS modernos que fica enrolando pra permitir o jogador a mexer nisso. Que mais uma vez, como a gente já conversou aqui no canal, é um negócio tão besta pra melhorar a experiência do jogador, né? Mas enfim. Esse vídeo aqui foi mais curto só pra gente conversar a respeito desses drops das skins, até porque foi uma informação que não tava no primeiro vídeo e muita gente poderia acabar perdendo essas skins e a culpa seria minha. Então, né, de qualquer forma, eu espero que esse vídeo tenha servido de alguma forma pra você e um grande beijo pros nossos membros belíssimos aqui do YouTube que fazem tudo isso acontecer. Eu espero de coração poder contar com todos vocês por aqui no meu próximo vídeo e até mais, galera. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri